Diz-me que não o queres, que não o fazes Dê-lo de forma honesta, convincente Não pelo teu homem, mas por ti e por mim Diz que eu não te dou tesão a qualquer tipo de pica Falo sempre estanejar Eu preciso muito de acreditar nisso Por isso, para de mexer nos caracóis louros E de olhar nervosamente para todo o sítio menos na minha direção Como se estivesse interessada no que se passa à nossa volta Por favor Estamos sozinhos numa carruagem de método da linha menos usada de Lisboa Última viagem da noite A meio da semana Aqui não há nada para ver senão nós próprios Sei que te custa A mim também Que raio de ideia irmos falar da carta de condução que não temos Não fosse isso e não teríamos mencionado os respectivos amores Que nos vão conduzindo nestes nossos caminhos Paraleles até hoje E não teríamos ficado assim meio desconfortáveis Precisamente como estamos agora Tu és bonita demais, sabes Tu sabes Vou-te pensar por muito tempo e eventualmente arranjar o teu número Para enviar a providencial mensagem ocasional Só para mandar Um beijo A menos que A menos que A menos que A menos que Sei precisamente o que te passa pela cabeça É o mesmo que eu fermento na minha É tão fácil e único É tão quente e cheio É aqui e agora É até ao fim das nossas vidas Por isso eu preciso que me digas Que não o queres Que não o fazes Mas dê-lo de forma sensível Credível Tanto que te possas convencer Disso mesmo É que apesar de eu já saber que não o queres menos do que eu quero Sempre me torna tudo menos complicado E assim Juntar-te às a tantos outros belos pontos de interrogação Nas minhas secretas histórias Serás mais uma personagem favorita Daqueles sonhos Esquecidos Pela manhã Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ela Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ela deixa-se ir tal como se vem Isto é De tempos a tempos É que o próprio tempo já não é o mesmo E ela também E nem expressivos Perfeitamente gelados Os olhos deslizam pelas cidadelas do dia feito noite Constantemente à procura daquilo que já foi E não mais voltou Ela Ela Vai e vem Vai e vem Vai e vem Vai e vem Como o fantasma de um Natal passado Deverei dizer antes carnaval Outras festas, certamente Pior do que a morte é ir e vir Ir e vir sem saber que nunca se poderá voltar realmente E ela deixa-se ir tal como se vê Gema, estremece e depois arrepia Arrepia tudo menos que a mim E é por isso que não para de bater À minha porta Ei, fiz ter desaparecido Não estava nada à espera Qual é que é o teu feeling hoje? Queres ver uma, ter uma, cheirar uma? Se queres que te diga, eu preferia dar uma Bem dada, bem boa e esquecer-te do resto Seja como for, espero que tenhas trazido os teus óculos escuros Tu sabes bem A hora que saíres daqui O sol já vai estar a bater bem forte Na tua cara Vai e vem, vai e vem Ela vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Ela vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Ela vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Ela vai e vem, vai e vem Vai, 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 vai. E se todas as palavras inventadas não nos chegaram? E aí? O que restará? E se todas as palavras inventadas e mais uma não nos chegarem? E aí? O que restará? Nada valerá a pena. E tudo o que dela sair não vai passar de um jogo. Como este é. Anda daí! Assim como assim, pior não pode ficar. De resto, eu tenho andado a brincar. Demasiado sozinho. Eu odeio amar-te. Muito mais. Muito mais. Do que amo odiar-te. Pois eu sei, tu sabes, tu és. O quê? Tudo. Isso. E mais ainda. Por essa razão nos damos tão bem. Agora, se todas as palavras inventadas e mais uma não nos chegam, o mais certo é que eu e tu também não. Vamos parar de brincar por hoje. Às vezes assusta. Às vezes aleija. Assim como assim, acabou de piorar. Ei! 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 Para! Pois eu sei, tu sabes, tu és tu. Sei que tu sabes, tu és tu. Isso. E mais ainda. Pois eu sei, tu sabes, tu és tu. Sei que tu sabes, tu és tu. Isso. E mais ainda. Pois eu sei, tu sabes, tu és tu. Isso. E mais ainda. Pois eu sei, tu sabes, tu és tu. Sei que tu sabes, tu és tu. Isso. Tchau, tchau. 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 Um beijo, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Quero-te sempre, sempre Estejas tu onde e com quem estiveres A intimidade é progredida E a nas vezes é super valorizada A intimidade é progredida E a nas vezes é super valorizada Quero-te sempre, sempre Estejas tu onde e com quem estiveres Quero-te sempre, sempre Estejas tu onde e com quem estiveres Quero-te sempre, sempre Estejas tu onde e com quem estiveres Quero-te sempre, sempre Estejas tu onde e com quem estiveres Tchau. Tanto sonho e esperança Nessa tão nobre paixão, rabariga Tu queres tudo Tanto sonho e esperança Nessa tão nobre paixão, rabariga Eu quero quase Não faças de mim o teu fiel depositário Eu ando a perder emoções Como se fossem coisinhas Ainda ontem foi o resto de vergonha que tinha Mesmo na tua cara Puta Foi aquilo que tu me chamaste Se é esse o nome que escolhes Talvez O seja Tenho os meus dias, sim Confia-me tudo Menos as tuas fantasias Por estes dias, por estes dias Tu queres tudo Tanto sonho e esperança Nessa tão nobre paixão, rabariga Eu quero quase Tanto sonho e esperança Nessa tão nobre paixão, rabariga Tu queres tudo Tu queres tudo Tanto sonho e esperança Nessa tão nobre paixão, rabariga Eu quero quase Filτ Tanto sonho e esperança É uma puta Tchau Revelation Dizer-te que sou tanto mais, do que aquilo que aparento ser Pelo menos, é nisso que eu acredito Queria amar como nunca te amei Como nunca, 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 nunca amei ninguém Eu sei que tenho essa capacidade dentro de mim Mas é tão difícil, pô-la cá para fora E tu 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 És tão capaz De ser a tal Por ti arriscava cantar Como nunca, 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 Sein seu dentro de mim 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 Esta é apenas mais uma história de amor Esta é apenas mais uma história de amor Talvez Esta é apenas mais uma história de amor Esta é apenas mais uma história de amor Ela tinha os pés demasiado grandes Ou pelo menos assim acreditava Muito por causa da sua baixa estatura E quando se dava, dava tudo para tudo dar Sem os dar a ver Ele tinha a pila muito pequena Ou pelo menos assim acreditava Muito por causa da sua enorme estatura E quando se dava, dava tudo para tudo dar Sem a dar a ver Ela tinha mais razão do que ele naquilo que acreditava Tinha esse terrível defeito das mulheres Menos razão Mas o que não sabia e nem sequer podia imaginar É que ele amava pés Tanto quanto se os pode amar Um pouco mais Que uma pessoa À medida que se descobriram Apaixonaram-se pelos respectivos Os grandes e a pequena Amaram-nos para além de toda a compreensão E se ao menos Se se pudesse gostar de uma pessoa Como se gosta de uma pila ou de um pé Teriam vivido felizes Para todo o sempre Para todo o sempre Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Um tanto mais Um tanto mais Um tanto mais Este é apenas mais uma história de amor Este é apenas mais uma história de amor Com um final Eu digo constantemente que se pudesse voltar atrás no tempo não mudaria nada No final das contas E no meio de tanta porcaria Eu bem que gosto daquilo que ele sumou E até que gosto Da pessoa que me tornou Mais 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 E eu portei-me tão mal, tão mal contigo Não é que possa fazer grande coisa agora Parece tudo desprovido de real valor E isto acontece porque muito provavelmente Nada o tem Mais, 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 mais 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 Mais, mais, mais Assim por mais Pode ser que te encontre noutro sítio Numa outra vida Pode ser Pode ser que Deus realmente existe Como eu quero tanto acreditar que sim E que esteja a tomar conta de ti Neste preciso momento Pode ser Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais O tempo chegou a ser e vai levando para o tempo Eu já não me lembro porquê que te chamava pata, mas sei que gostavas. Muito disso. Obrigado, obrigado. Vocês são simpáticos demais. Eu não tenho palavras suficientes para vos agradecer. Este vai ser o último som da noite. E conta com uma participação muito especial. Entrar mar adentro e não parar. Cair na imensidão e deixar-me ir. Pacificamente andar passo a passo. Até caber todo e já não ser mais. Pareceu-me uma boa ideia hoje. O tempo estava bom e eu entrei decidido. Eventualmente parei. A maré estava demasiado baixo. O caminho tornou-se longo. E eu cansei-me de caminhar. Como me canso de tudo. Nesta vida. Deixei-me cair. Fiquei para trás. A minha terapeuta é que a sabia toda quando me disse há uns anos. Estou em crer que o Carlos teve uma depressão falhada. Muito bem. Eu nem sabia que tal coisa pudesse acontecer mas dizem que sim. E eu digo que é preciso ser-se algo mais do que um falhado para não conseguir acertar nem na puta de uma depressão. E é para isso que eu cá estou. Rapazes e raparigas. É para isso que eu cá estou. Estabelecendo novos parâmetros. É para isso que eu cá estou. Estabelecendo novos parâmetros. É para isso que eu cá estou. Estabelecendo novos parâmetros. É para isso que vocês está procurando agora. Você está refeoltando. É para isso que eu quero ajutar porque não procurando nunca vale a chillidade. É para isso que você viveu. Ou entrega a ideia do que es pra você assumir seja tão passada. Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado E um grande bem-aja Obrigado, obrigado